Olá goleirada, tudo tranquilo? E hoje vai ficar começando mais um vídeo. Estou eu aqui hoje, perto do Capão, no CDC Independência, campo que eu já vim treinar aqui, fiz uns vídeos bacanas pra vocês. E hoje, galera, eu vim com o Rui Barbosa aqui, mas hoje o nosso time tava incrível, tudo dava errado. A gente veio com 11 contado e tomamos uma sacolada incrível. Fazer muito tempo que eu não aprendi tantos gols assim. Acabei tomando uns gols aí fodas, que eu acho que falha minha. Teve um gol que eu não enxerguei, fiz a defesa lá, passou por cima. Mas vocês vão ver aí. A luva que eu utilizei foi esse modelo aqui, Kassio Pro Game, lembrando que ficou com o desconto. Então é isso daí. Já deixo o like como eles querem, vamos pro dia a gente dedicar. Nice! Aqui, aqui, ó. Fernando! Goleiro! Sai da área! Sai da área! Boa, Flamengo! Boa, Flamengo! Boa, cara, cara! Boa, cara! Boa, cara! Boa, cara! Boa, cara! Boa, Calma! Boa, valeu, calma! Calma, ladrão. Boa... Eita! Pegou no goleiro! Boa, Beto! Boa, Beto! Boa tá berto? Vá, caralho! Vamos o time! Corra! Boa lá! Bela Rui! Corrida, caralho! Tá longe! Não tem nenhum volante! Bom, galera, final de primeiro tempo aqui, 5x1 pros caras, nosso time tá desligado, tomamos gol besta. Um dos gols ali foi de tirar ela, acabou subindo no peito do cara. Esse é o... Perto de mim, que eu tô cruzado. Tá dando tudo certo pros caras e nada pra gente, tá complicado e é isso daí. Tá dando tudo certo? Tá dando tudo certo? Tá dando tudo certo? Vem fazer? Vem fazer? Vem fazer... Vem bater! Vem, vai, vai, vai! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Galera, final de jogo aqui, a gente acabou perdendo 7x1, acabou um gol ali, eu defendi, ela foi passando por cima de mim, olhei para o Sol e não enxerguei nada, mas acontece, a gente veio desmontado, veio com 11, os caras já tem um time muito bom, jogam muito tempo junto e fizeram o que tem que fazer, pior oportunidade fizeram, ainda consegui fazer umas boas defesas, mas acontece, primeira derrota com o Rui, então é isso daí, já deixa o like ou me inscreve nos próximos dias de carrenais.